Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Muito pop rock As bandas Orango Rock Tenho que manter a minha fama de mal E Vinil 13 foram as atrações da segunda live Parceiras do Bem Naquele amor A sua maneira As duas bandas cantaram grandes sucessos da música brasileira Hits de décadas passadas e do cenário atual Animaram as milhares de pessoas que curtiram a live Para deixar o clima ainda mais feliz e animado O público aproveitou a oportunidade para realizar doações Dezenas de cestas básicas Além de produtos de higiene e limpeza foram doados Os materiais serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade Que destinará a famílias carentes Que estão em vulnerabilidade social Afetadas de alguma forma pela pandemia E atenção! Estão preparados? Nesta quinta-feira, dia 4 A partir das 8h30 da noite tem mais A terceira live terá o ritmo samba como destaque A transmissão será pelas redes sociais da Prefeitura Durante esta terceira live As pessoas interessadas em efetuar as doações Deverão entrar em contato pelo WhatsApp Através do número 13 34965168 Vamos juntos! Seja um parceiro do bem!